A maior exchange de opções de Bitcoin sofreu um hacker onde perdeu um equivalente a 144 milhões de reais. A empresa suspendeu todas as transações, inclusive depósitos e saques, e clientes estão desesperados. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso aí vai dizer para o YouTube que o conteúdo que nós trazemos aqui é de relevância. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a Deadbeat sofreu um ataque hacker onde perdeu 28 milhões de dólares, cerca de 144 milhões de reais. Os hackers conseguiram atacar a carteira quente com acesso à internet da corretora e roubaram os fundos. Conforme a própria corretora, o ataque afetou as carteiras de Bitcoin, Ethereum e USDC, e a exchange garantiu que cobriria as perdas de suas reservas. Carteiras quentes da Deadbeat foram comprometidas, mas os fundos dos clientes estão seguros e as perdas serão cobridas pelas reservas da empresa. Nossa carteira quente foi hackeada em 28 milhões de dólares no início dessa noite, pouco antes da meia-noite, no dia 1º de novembro de 2022. Após o incidente, a Deadbeat congelou os saques até ter certeza sobre a segurança completa de sua rede. A Deadbeat disse que gerencia 99% de todos os fundos dos usuários através de carteiras frias, ou seja, sem acesso à internet. E de acordo com a empresa, o ataque não afetou carteiras de armazenamento a frio. O hacke de 28 milhões de dólares não é substancial em soma, mas considerando que essas exchanges não são auditadas de forma independente, a Deadbeat pode ter que tranquilizar os seus clientes com mais detalhes sobre como exatamente o ataque ocorreu. Estamos realizando verificações de segurança contínuas e temos que interromper as retiradas até que tenhamos certeza de que tudo está seguro para reabrir, afirmou a exchange. A empresa afirmou também que está em uma posição financeiramente estável para continuar as operações normais até resolver o problema. E a corretora desencorajou os usuários a enviar fundos para suas carteiras até que os depósitos fossem liberados. E de acordo com um analista da empresa de segurança PacShield, os hackers roubaram cerca de 9.080 héteros, ou seja, 14 milhões de dólares e 691 bitcoins, 14 milhões de dólares. E bom pessoal, como sempre estamos dizendo aqui, o seu dinheiro não está seguro dentro de um exchange. Nesse caso, ela ainda tem dinheiro no seu caixa interno para ressarcir os clientes, pelo menos é o que ela diz. Mas e se ela não tivesse? Se ela não tivesse, aí você perdeu o seu dinheiro. Corretora não é carteira, no mínimo o que você vai deixar lá é o valor que você vai usar para transacionar alguma coisa, fazer o seu trade, mas o seu dinheiro mesmo não é ideal que você deixe armazenado lá. Para isso temos aí a Trezor, a Ledger, que são boas opções para quem quer guardar o seu dinheiro de forma segura. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.